Todo mundo ligado, noite do bem Acelera, é, coração Hoje é dia, é, vivete Acelera, é, o coração E as palmas lá em cima, vai Partir! No mundo é o século de são O beat é bom, penso bem-vindo, são corpos são Tô feliz, tô afim, tô legal E nesse astral, eu vou até o amanhecer Pula! Acelera, é, coração Hoje é dia, é, vivete Acelera, é, o coração Acelera, é, o coração Hoje é dia, é, vivete Acelera, é, o coração Vem, bora, vem, bora, vem, bora Acelera, é, o coração Hoje é dia, é, vivete Acelera, é, o coração A, mais uma vez Acelera, é, o coração Hoje é dia, é, vivete Acelera, é, o coração A, mais uma vez 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 Obrigada A gente volta Logo, logo Obrigada pelo carinho Por esse amor Incrível dessa cidade Um beijo Fui bailar No meu bateu Além do mar Cruel que nem te dia ouvi Eu fui Fui bailar No meu bateu E por isso